Eu não sei direito do que você tá falando. Só sei que essa conversa de ser bonzinho não é pra mim. Eu não tenho nenhuma razão pra ser bonzinha. Por acaso alguém aqui é legal comigo? Eu nunca entendi o motivo dessa diferença toda. Diferença sim, mãe. Muita diferença. Então me explica por que eu sempre estudei num colégio diferente dos meus irmãos. Porque a minha festa de aniversário sempre foi no play do prédio. E a dos gêmeos queridinhos numa casa de festa. Não vem com a desculpa que eles saiam dois e a festa ia ficar melhor lá. Por acaso não dava pra eles fazerem no mesmo play das minhas? E daí? Eu sou mais velha e nunca tive uma festa igual a eles. Eu não tô com inveja não. Eu tô com raiva. Você sempre mentiu pra mim, mãe. Você falou que teve um alagamento na casa de praia e que as minhas fotos de bebê de um ônibus são sumidas. Eu sou adotado, né? Eu sou filho de quem, mãe? Diz. Eu tenho direito de saber. Você é legal comigo. Mas o meu pai tá na cara que ele não gosta de mim. Diz, mãe. Fala, dona Laura. Quem é minha mãe de verdade? Alguém mais sabe que eu não sou filho de vocês? Não sou, né, mãe? Fala. Fala logo. Por favor, mãe. Fala comigo. Fala a verdade.